Tempo de Sol, por Patrícia Vicente Madeira O verdadeiro Natal é a festa da pobreza de Deus, em que Ele se despojou de si mesmo. Esta é a festa da alegria, em que devemos ser capazes de acolher o Senhor no presépio e no nosso coração. Jesus veio ao mundo, humildemente, para nos salvar, recordando-nos de que o amor tudo pode, tudo transforma, tudo faz. Contemplar Jesus Cristo no presépio é contemplar a Santíssima Trindade, o Deus connosco, a luz que nos deve sempre guiar. Que neste Natal possamos abrir o nosso coração à verdadeira luz, aquela que nos ilumina e que nos transforma, a luz do bem que é capaz de vencer o mal, a luz do amor puro e verdadeiro, a luz da vida que derrota a morte. Boas festas da equipa!